Para mim não tem que ter negócio, a torcida única, porque assim, quem vai em clássico não é a torcida, é o bandido. Bandido, eu quero ir fora do estádio sempre, não vai, ou é bandido ou é muito idiota, né? Os dois tipos que vão no jogo, tipo, Santos e São Paulo, e se libera para a torcida de São Paulo. Só tem dois tipos que vai, ou bandido de torcida uniformizada ou idiota, que não tem noção de nada. E bandidos e idiotas são dispensáveis no futebol, torcida única.